No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre uma nova lista aí de Renato Portaluppi, de novos reforços né, juntamente aí ao guerra, o que eles estão tramando, o que eles estão sugerindo aí de nome, estão indo atrás e negociando, vamos mostrar e falar sobre cada um deles aqui com vocês agora. Mas antes, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela YouCine, o melhor aplicativo para vocês assistirem filmes, séries, jogos de futebol ao vivo, em mainstream, ao momento que vocês quiserem, isso mesmo, na palma da sua mão, no seu celular Android ou então na sua Smart TV. Cara, tem diversos filmes e séries, dublado, legendado e obviamente né, futebol ao vivo que a gente ama de paixão, então vai lá, baixa agora, é o primeiro link no comentário fixado, ele é gratuito, isso mesmo, ele é gratuito e roda em qualquer celular Android aí, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre essa nova lista que surgiu agora, sobre os reforços do Grêmio né, a lista aí está dentro de um relatório preparado pelo departamento de futebol do Grêmio, que será encaminhado aos novos dirigentes, é isso que diz na notícia do Jeremias Werneck, da gaúcha ZH. O Diego Serri, executivo de futebol do Grêmio, em reta final de trabalho no Grêmio, também atuou aí na produção desta listagem de jogadores, o documento aí reúne então sugestões de nomes em uma pesquisa inicial do mercado da bola, os nomes são indicações do CDD, que é o Centro Digital de Dados, que é o setor de análise e desempenho do Grêmio. A pesquisa aí levantou estatísticas, situação contratual, dados dos empresários, para fazer uma eventual início de negociação né, uma proposta, e a lista aí também tem links de vídeos com as skills dos jogadores, lances, gols, vários momentos de cada um deles né, com análise de todos os lances dos jogadores aí que chamaram a atenção desse setor do clube. Existem aí nomes para todas as posições, desde goleiro até atacante, os atletas foram mapeados aí, jogadores da série B, do brasileirão série A, e também do mercado sul-americano, que aparece aí atletas brasileiros que atuam também na Europa e também na Ásia. Dois jogadores vazaram aí, né, o nome, primeiro é o Fernando, lateral esquerdo da Chapecoense, que está nessa relação, foi um baita destaque aí da Chape, e os detalhes do contrato aí, do Biel, que foi emprestado aí pelo Fluminense para o Grêmio, também está nesta lista. E tem uma observação, olha o grande nome dessa lista, tem uma observação no nome e da situação de Wendel, que é um ex-lateral do Grêmio aqui, que hoje ele joga no Porto de Portugal, jogou no Grêmio, jogou no Bayern Leverkusen né. O Wendel, que é um jogador que já falou que gostaria de retornar ao Grêmio, e ele também está nesta lista, seria aí um nome, caso o Fernando, né, o Fernando não venha, o Wendel venha, um vai ser a alternativa do outro. Ah, o Wendel quer muito dinheiro, o Grêmio não vai conseguir chegar, vamos tentar o Fernando. Ah, o Fernando não vai conseguir vir? Bom, vamos ver se o Wendel consegue, a gente consegue contratar o Wendel. Vai ser um desses dois, um desses dois laterais aí, o Grêmio vai tentar de tudo para contratar. Esse relatório ali, ele é específico né, gurizada, todo esse relatório que foi feito, ele é específico do futebol. Dias atrás aí, o Romildo e o Carlos Amodeu entregaram documento com detalhes de outros departamentos do clube, mas essa lista seriam só de reforços. Assim como tem os dois reforços que o próprio atual agora, novo presidente Alberto Guerra falou, que é o Carbagio, do Nacional do Uruguai, que deve estar fechando com o Grêmio. Isso mesmo, o Franco Cristaldo e o Felipe Carbagio poderão ser aí os novos jogadores do Grêmio. Está sendo bem avaliado aí os dois, inclusive tem um dos dois que já está até aqui em Florianópolis, curtindo uma prainha. Deixa eu até confirmar o nome de quem é esse jogador. É o Cristaldo, ele já está em Floripa ali, e esse é o meia do Huracan né, que está na mira do Grêmio e já está aqui em Santa Catarina curtindo uma praia. Assim como o Carbagio também pode ser o novo reforço do Tricolor. Carbagio que joga aí como meia de ligação né, ali no meio de campo, e o Cristaldo seria mais o meia armador né. Então esses dois jogadores podem pintar no Tricolor. Isso mesmo, Carbagio e o Cristaldo. São os outros dois jogadores que a gente já trouxe aqui antes, que o Guerra está tentando, e que deve estar bem... Esse contato com esses jogadores, a proposta, essa negociação está bem avançada. Então esses dois reforços poderão ser os primeiros do próprio Alberto Guerra aí, que trouxe a informação para nós aí, essa semana né. E o Grêmio espera aí contratar mais jogadores né, é no mínimo uns oito jogadores, porque essa lista é grande e o Grêmio está em cima agora, tentando a contratação de cada um para cada posição possível, respectiva, beleza? O Guerra vai ser oficializado como presidente do Grêmio no dia 16 né, onde vai ter, acredito até é a coletiva e tudo mais. dia 16 às 19 horas, se não me engano. Então a partir do dia 16 a gente já começa a ter sim uma base, uma ideia de jogadores que o Grêmio já pode estar contratando, fechando, e aí sim tendo as apresentações no decorrer dos próximos dias. Eu acredito que antes do final desse ano, o Grêmio já vai anunciar bons jogadores, um bom número de jogadores de reforços para o nosso Tricolor. Então podem aguardar que vai ter muitos jogadores aí vindo para o Tricolor. O Suárez a gente vai estar ainda avaliando, vendo o que vai acontecer, porque o Suárez, segundo o Cesar Merlo lá da TIC Sports, é um jogador que recusou a proposta do Grêmio não virar para o Tricolor, porque ele gostaria de ir para os Estados Unidos de fato. Então a princípio o Suárez a gente já pode estar até tirando aí o cavalinho da chuva né, o Grêmio quer um centroavante. Isso é fato, o Grêmio quer um centroavante. E aí a gente fala sobre um novo jogo, um novo não né, mas um jogador que já foi especulado no Grêmio há algum tempo atrás. É um ex-Inter, é, é um ex-Inter, mas Alexandre Pato se despediu hoje, lá do Orlando City. E ele está livre, livre, livre para assinar com qualquer time. Isso mesmo. O contrato dele aí se encerra agora em dezembro, e ele já se despediu, que acabou a temporada, ele não vai mais jogar. Então o Grêmio aí pode se interessar pelo atleta, porque é um centroavante, é um jogador que a gente sabe que tem qualidade. O problema aqui né, acabou se lesionando bastante. E agora, será que vai, será que jogaria bem? Será que jogaria bem? Hoje em dia? E aí seria uma baita de uma aposta. O Pato hoje está com 33 anos. O Pato que também foi especulado, já no Fluminense inclusive. No Fluminense não sei não né, se vai acabar contratando. Estão com um cano lá, não sei né. Mas enfim, Alexandre Pato aí, pode retornar para o Brasil, e quem sabe o Grêmio entre na disputa aí, para contratar o jogador. Seria uma aposta né, pela idade dele, pelo tanto de lesões aí, que ele já passou. não sabemos se realmente seria um bom negócio para o Tricolor. Mas comenta aí embaixo se vocês gostariam de algum desses nomes que eu falei nesse vídeo, principalmente o Pato, que eu acho que seria algo, um nome bem polêmico aí, na torcida do Grêmio. Beleza? Comisada, deixa o like, se inscreve no canal e baixa lá, o YouCine, para vocês assistirem filmes, séries, novelas, desenho, e obviamente, futebol, de graça. É só baixar. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou e fui!